Chegando do mar, aí à frente, a embarcação Filho Único, que é do Seu Valdir. Tripulação, neste momento, se preparando para descarregar as tainhas. Pesca de rede anilhada. Hoje é 18 de maio de 2024. Então, se eu postar o vídeo com ocasião posterior, fica o registro dessa data. São 15 horas e 30 minutos e está chovendo, além de maré alta. Também chega nessa tarde chuvosa, a embarcação do Seu, tem cheirinha. Já já ela vai passar Filho Único. E como encosta aqui próximo da rampa, se sabe que tem peixes. Então, barco Estrela Guia é outro com produtividade na Safra da Tainha 2024, em 18 de maio. Os pingos no meu guarda-chuva dão conta de que hoje a instabilidade vai perdurar durante toda a tarde e avançar à noite. E o Caico, com parte da tripulação da embarcação Estrela Guia, chega aqui na praia. Deve vir buscar as caixas para também fazer a descarga das tainhas que pegaram. Marcelinho faz parte da tripulação. Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Boa tarde. Me conta as boas notícias? Eu torci muito por vocês. Hoje de manhã os meninos ali sentados e eu disse, ó, levantem a cabeça e muita energia positiva. Quanto, Marcelinho? Uau, parabéns, hein? Parte da tripulação de Filho Único, aí temos Tigi e Regis. E ali também chegam, então, outros tripulantes com as tainhas já. Uma carga no Caico. Todos bem protegidos da chuva. Alguns de bota, outros não. Aí é uma escolha pessoal. Vão ter que fazer força, porque horas a maré, só rir que horas não. Muito escondido no capuz, Evalmir! Aí, a pegada de olho! Vou aparecer no vídeo agora, mas agora vou aparecer. É claro que vai. Vamos começar a mostrar, então, o que tem de bom. Tainhas ovadas. É tão bom de ver quando os pescadores chegam e tem resultado do trabalho. Porque quem acompanha os meus vídeos sabe muito bem o quanto eles batalham. E aí, as caixas sendo descarregadas, são mais que merecidas. Boa tarde, seu Vilmar! Tudo bem? Eu tô bem, hein, senhor? Eu tô bem, hein, senhor? Ah, eu não tô muito mirando, tô meio ronzinho. Ah, mas veio ver os peixes, né? É. Aquela sequência, então, onde tem o descarregamento do Caico e a aproximação da balança, porque o objetivo é saber quanto pegaram hoje. E o remeiro é seu vilcinho. Então, então, identificados os quatro tripulantes, seu vilcinho, Regis, Valmir e Tigi. Chegando à segunda leva, é o caíco do seu vilcinho, que nesse momento tem como seu vilcinho nos remes. E aí nós temos a carga. E com chuva, com sol, com vento, não importa, chega na praia quando tem cainhas. E quando tem maré alta, inclusive. Aqui eu tive que fazer um desvio pra escapar da maré. E os meninos, ao retornarem, provavelmente está o seu vilcinho, carregam as botijas de diesel pra pescaria de amanhã. E se não for amanhã, a próxima. Porque, como todos sabem, a pesca de rede anilhada tem cotas. Então, enquanto ela não for esgotada, é possível ir ao mar dentro do período específico. Filho único já vai pro seu destino. É um pouco mais à frente, onde boia com segurança. Fica ancorado até a próxima saída nessa sarta da tainha. Já o barco Estrela Guia Ainda não começou a descarregar o que trouxe hoje no cerco que fez. Até amanhã, né? Até amanhã, de manhã e cinco horas de novo. É, isso aí. Não tem hora pra voltar. O importante é voltar com o peixe. O importante é voltar com o peixe. Eu sei que ontem vocês pegaram, quanto pegaram ontem? Peguemos 570. E hoje? Hoje 780. Oh, tá melhorando. Tá melhorando, tá melhorando. Mas vai melhorar mais ainda. Certamente. O tempo de melhorar, o tempo de montagem de cansa. Tá meio ruim, as águas estão correndo muito. Ah. Tá meio ruim. Mas vai melhorar. Certamente, sempre melhora, né? Tá bom, Bambi, muito obrigada. Oi, Valderni, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Essas tainhas que estão separadas aqui, são as da partilha. Todas elas ousadas, só grandonas. As autênticas munaias. E continua chovendo, evidentemente. Pois é, é isso que eu vi. Quanto o senhor estima o peso de uma tainha dessas? Calma, ó. É, vale, vale. Uns 5 quilos? 4 quilos. 4? Vale. 5 quilos. Eu tô achando que dá 5 quilos. Olha, tá aí quem diz uma bichinha que dá 4 quilos. Nenhuma dá 10 quilos. Não basta 2 quilos. Olha, parece um filhote de tubarão. Muito bonita. Aliás, tem mais. Tem, atrapalha um pouco e grava o outro pouco. Olha. malhou até umas anchovinhas aí na pesca do Seu Valdir em tripulação hoje. Essa é a sua caixa, Seu Valdir? Não, isso é peixe, quem viu o peixe, quem direi. Isso é da Vigia, que a gente diz. E quem viu o peixe hoje? Foi eu. Pá, Seu Valdir, hein? Aplausos. É patrão e ainda viu o peixe. É o que você viu. Então, esse peixe, ó, é de quem viu o cardume. E por acaso, foi o dono do barco, que é Seu Valdir. Mas a gente sabe, quem acompanha meu canal, que ele é pescador nativo e conhece tudo sobre a pesca. Assim como alguns outros que eu filmo aqui em Garopaba, Santa Catarina. E lá, ó, a partilha está concluída. E ainda agora, cada um leva o seu quinhão. Mas aqui a gente não se cansa de admirar. Depois de uma hora de espera, chegam as caixas para carregar os peixes da embarcação Estrela Guia. Descarrega do barco maior, bota no caíco, depois vem para a pesagem. Finalmente, transporte de uma caicada de caixas vazias, para depois chegarem cheias. Caíco não tarda em chegar aqui com a primeira leva do descarregamento das caixas. Aí, Seu Teixeirinha, o patrão do barco, Estrela Guia. Carga pesada, como sempre. E tem muitas dessas cargas, porque agora as notícias já dão conta que talvez tenhamos 3 toneladas nessa pescaria deles de rede anilhada. Safra da Tainha, 2024. A Mária não perdoa ninguém. E vem elas. A gente mostra um pouquinho aqui. Muito bonitas, Dona Aline. Bonitas demais! Esse é Jardel. E quando ele fala bonitas, não exagera. É, mas hoje de manhã eu disse para quem estava ali, ó, vibração positiva, que tudo vai dar certo. E deu! Chegando um pouquinho perto do Caíco, enquanto a água me deixa, é claro. Que isso não vai demorar muito. Aí, ó. É o tempo de botar a câmera ali e a maré subindo. A primeira leva foi descarregada, vão levar outro tanto de caixas vazias e nós sabemos que isso, então, como eu já falei, se repetirá por várias vezes. Agora, o que conta está aqui. Linda, hein? Linda, hein? Linda demais! Esse é o pescador Lúcio, que na safra da Tainha está trabalhando, embarcado no Estrela Guia. Aqui, então, nós temos o seu Teixeirinha, que neste momento está aguardando a próxima leva que vem lá do Estrela Guia. Seu Teixeirinha, olá, tudo bem? Obrigada pela atenção. E aí, me fale um pouquinho sobre o cerco, como foi? Ah, ali era um pouquinho de peixe, né? A gente deu uma cercadinha, os pessoal também cercaram, mas o peixe não ficou, na rede deles também, né? Uhum. Tem uma tonelada de peixe ali, mas tá bom, pagou o dia, tá bom. É, tá ótimo. Muito obrigada. A atenção daí já tá bom, né? Exato, eu acho que tudo que vem é bem-vindo, né? É, todo mundo pegando um pouquinho tá bom. Isso aí. É importante. Valeu. Aqui um pouco daquilo que está sendo trazido e lá à frente ainda muito trabalho a seguir e concluir, mas eu neste momento vou estar por encerrada esta gravação, então, das duas embarcações que chegaram com tainhas aqui em Garofaba, onde Tivemos Filho Único e agora o barco Estrela Guia em atividade. Ótimo, já estou te costum Laughing, tinko o barco Estrela Guia em Química, ele vai é obrigado?